Música A motocicleta, carinhosamente apelidada de Mulher Maravilha, começa a ganhar velocidade. Aos poucos, os militares vão tomando suas posições nas barras. Quanto mais homens em cima da moto, mais habilidade é exigida. Quando finalmente os 30 militares estão sobre o veículo, eles abrem a bandeira nacional no lugar mais alto da pirâmide. Um show de prática e equilíbrio do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. A pirâmide humana é uma atividade específica das atividades de comemoração do 7 de setembro e também do aniversário do batalhão. Os soldados, eles são os recrutas desse ano, então foram qualificados policiais do Exército e foram selecionados basicamente pelo seu peso. Então eles são os mais leves. Estes são os integrantes da pirâmide humana, que é uma das atrações do desfile cívico-militar de 7 de setembro. O Exército Brasileiro vai entrar na esplanada dos ministérios logo após a Marinha. O desfile deste ano vai contar com 1.300 militares do Exército. Nossa intenção é juntarmos a tradição e a modernidade. No primeiro momento, destacando nesse desfile a presença do equipamento dos ex-combatentes, que participaram da Segunda Guerra Mundial, bem como o equipamento da Força de Paz. Logo em seguida, nós podemos destacar a presença também dos integrantes do Regimento de Cavalaria de Guarda, que realizará o desfile montado, hipomóvel, como nós chamamos, e também o destaque por conta do grupamento do Batalhão da Guarda Presidencial, que realizará uma apresentação de ordem unida com seus granadeiros. Ainda no nosso desfile, nós podemos destacar a presença da Força Planalto. A Força Planalto é o grupamento de pronto emprego do nosso Distrito Federal. Também desfilará o grupamento da Academia Militar das Agulhas Negras, nossos cadetes da AMAN, que portam, inclusive, a miniatura do Sabre de Caxias, representando a sua vibração, as virtudes militares do Exército. As grandes novidades é a presença da nossa viatura blindada de transporte de pessoal, a viatura Guarani, e o sistema de lançador múltiplo de foguetes, o Astros 2020. Os dois, então, estarão presentes na nossa esplanada. O Coronel Alberto Neto também destacou a presença do agrupamento das mulheres no desfile deste ano. O nosso agrupamento feminino irá desfilar com 90 componentes. Nós somos a Força das Mulheres presentes também no nosso desfile.